Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vídeozinho de hoje, trazendo mais um vlogzinho pra vocês, dessa vez considerando sempre a minha opinião, né? Os 5 coadjuvantes mitos, aqueles que roubam a cena mesmo, que tu olha assim, bah, como é que esse cara não é protagonista? Porque o protagonista sempre leva uma linha mais tênue, né? De comédia, de superação, e geralmente esses antagonistas, coadjuvantes, né? São porradões, são uns caras assim, são uns mitão. Então assim, vamos ver aqueles 5 coadjuvantes que sempre roubou a cena, certo? É claro! Já deixa o likezinho, por favor, se inscreve no canal, é muito importante, e bora pra vinheta! Começando, pessoal, com um dos 7 pecados capitais. Todo mundo sabe que o principal, né? O protagonista é o Meliodas, mas um coadjuvante que rouba a cena, né? É o Escanor, o Escanor, como podem traduzir. Ele tem uma graça, né? Já vou dando spoiler. Ele tem a graça do Anjo Mael, que é a Sunshine, que ele absorve o poder e fica cada vez mais forte ao longo do dia, chegando ao ápice, ao meio-dia. Então assim, durante o meio-dia até o meio-dia e um, ele é invencível, literalmente invencível. Talvez só o rei dos demônios tenha alguma chance contra ele. Nem o Meliodas, já transformado, teve chance alguma contra eles. Apenas um ataque foi suficiente. Então esse é o nosso quinto coadjuvante, que rouba a cena. Quarto colocado, pessoal. Em Bleach, o Ichigo é o protagonista. Ele tá sempre em franca evolução, né? Quando chega no boss, ele é sempre mais forte. Mas durante o caminho, ele sempre apanha direto. Mas tem um personagem que ele é mitão, até pelo seu jeito, panfarrão e coisa. E ele é extremamente forte, absurdamente forte. É o Zarak Kempash. O Kempash, no início da saga, até o final mesmo da saga, ele nem tem uma Shikai. Que é a primeira forma da espada dele. A espada dele tá bruta. Ele luta só com o próprio poder, a própria Reatsu e dá um pau geral em todo mundo. Então assim, no momento que ele descobre a Shikai, fica extremamente forte. E a Bankai, ele liga o modo Berserker. Que é o modo demônio, vamos dizer assim. Que fica quase invencível também, dependendo das circunstâncias. E ele tem tiradas muito boas. Ele é engraçado, ele é fortão, ele não tá nem aí. Ele só quer lutar com os mais fortes. É por isso que ele rouba a cena e é o nosso quarto colocado. Terceiro pessoal, aquele que é ou é amado ou odiado por todos. Eu, particularmente, adoro esse personagem. Acho ele muito engraçado. Ele nem chega a ser um dos principais, assim. Mas ele tá ali em torno dele. Que é do Naruto. O que é? O Naruto é o principal. E este é o Maito Gai, certo? O mestre do Hock Lee, ele é muito bacana. No Taijutsu, ele é insuperável. Tanto que, quando ele luta com o Madara, ele abre todos os oito portões. Fica extremamente forte. Ele consegue, com um pouco de ajuda ainda, né? Do quarto Hokage. Do terceiro Hokage, perdão. E ele consegue, junto com o Kakashi e o Naruto, abrir uma brecha. E o Gai começa a dar um pau no Madara, assim. E ele mesmo reconhece. No final da luta, assim. Que nunca enfrentou alguém tão forte no Taijutsu. Ele reconhece ele como o Taijutsu mais forte que existe. Então, assim, não é pouca coisa. E fora que ele tinha todo jeito engraçado, né? E mitão. E fazia pose. E brilhava os dentinhos. Mas ele era muito bacana e extremamente forte. Por isso que ele roubava a cena. E é o terceiro colocado. É verdade. Segundo colocado, pessoal. Esse sim, ele é apelão desde o início do anime. E no anime Inuyasha, pra quem não assistiu, assista, é muito bom. O personagem principal é o Inuyasha. Mas ele tem um meio irmão, Seishomaru. Esse cara é muito poderoso. Numa primeira luta com o Inuyasha, em busca da Tessaiga, ele perde um dos braços. Até aí, o cara pensa, bom, ele não é tão forte. Não, ele tem o poder de um chicote ácido. As garras dele emanam veneno. Ele pode se transformar num lobo gigante. Tem uma espada demoníaca. Que todo o yokai que chegava perto, ficava controlado pela espada, né? Que foi feita com um dos dentes de um dos monstros feitos do Naraki. Ele conseguiu simplesmente não tocar dominar a espada. Ele era muito imitando, ele destruia exércitos com essa espada, a Tokijin, se não me falha a memória. Então, assim, ó, é bem bacana. Procurem o Seishomaru. O visual dele é bem bacana. Poderoso, intimidador. E por isso que ele é nosso vice-campeão. Que bom! E em primeiro lugar, pessoal. Fazendo justiça, quem assistia Cavaleiros do Zodíaco sabe. Ah, qual é o cavaleiro mais poderoso? Um dos protagonismos, assim, vão dizer que é o Seiya, né? Mas todo mundo sabe. Iki, de Fênix. É o cavaleiro que quando chega, ele é pra resolver a parada. Claro! Quando chega no último boss, ali, do Poseidon, no mestre do santuário. Lá em Odin, coisa assim. Ele sempre vai ter que apanhar mais pra proteger o Seiya. Porque aí o Seiya é o principal, né? E o principal tem que fazer a principalzice dele. Que é ganhar do último chefão. Mas no anime todo, o Iki chega, salva o Shun. Dá um pau no vilão. Depois chega ali, dá uma apanhada e aí ajuda o Seiya. Mas como as entradas e o poder intimidante. Tanto que ele já foi um dos vilões, né? Do Iki. É muito interessante. Com certeza, ele é o coadjuvante, assim, que sempre roubou a cena. É o nosso primeiro colocado. Então, pessoal. Já deixa o likezinho. Se inscreve no canal, muito importante. Dá aquela força. Lembrando que essa é a minha opinião. Se você discorda, tem uma outra lista. Tem outros cinco coadjuvantes que roubam a cena. Manda pra mim. Eu faço o vídeo e boto vocês no crédito, certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí